Que coisa linda senhor, nós queremos te bem dizer e te exaltar Porque num dia que nem hoje, nós vemos as famílias saindo senhor Os filhos, comendo pão, tirando o seu sustento, o povo fazendo barulho A transbata também senhor, queremos te bem dizer e te exaltar Obrigado senhor, muito obrigado Que coisa linda esse povo Com questão Deus te fez de verdade Tão disposto a viver só no rei E teu nome na de saudade Viva só na vida Tchau Obrigado por assistir.